Jovens, aqui é o canal Redplay mais uma vez com esse game magnífico AFK. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que tem por vir aí na nova atualização. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático pro Jogos Mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Estou sempre postando aqui jogos incríveis como este. Galera, na thumbnail aí e no título também, está mostrando aí um novo herói justamente porque a maior parte das coisas que estão por chegar aí, eu ainda não tenho acesso a ela aqui no servidor de teste. Como vocês podem ver no PF Notes aqui, vai ter uma nova Viagem das Maravilhas chegando que ainda não está disponível. Vai ter um novo herói que eu vou mostrar pra vocês aqui também. E vai ter também alguns eventos, um aqui que é no 1940 que é liberado, o outro no 1540, eu infelizmente ainda nessa conta secundária aqui no servidor de teste não cheguei. Então já vou direto aqui pro novo herói que por sinal ele está bem bacana mesmo. Eu acredito que ele vai ser aí no mínimo Tier A pelo jeito que está aparentando, né? Porque cá entre nós, né galera, nem faz sentido eles adicionarem um novo herói aqui que seja muito ruim, né? Os heróis novos que eles adicionaram recentemente. Teve até um que foi meio estranho, eu não vou nem citar nome não, porque tem muita gente que gosta dele. Mas eu achei meio sem sentido o cara colocar um herói que tipo assim está desbalanceado pra baixo, o Fraga, eu acho que eles deveriam bufar ele o quanto antes. Diz aí embaixo aí quem que vocês acham, de quem que vocês acham que eu estou falando. Não é do Sauros, obviamente, né galera? Vamos lá, esse herói que bacanão mesmo. Ele está sendo como colocado aqui como tanque. Eu particularmente acho que o DPS dele pode ser bem bacana mesmo, a gente tem que testar pra dar uma olhada. Mas basicamente, o que ele tem? Ele tem esses ossos perfurantes aqui, ele solta uns espinhos no chão, vocês vão ver, bem interessante mesmo. O dano dele é bastante, 300%. E o interessante é que se você utilizar isso daqui quanto heróis que estão andando muito, principalmente se você utilizar uma estratégia, por exemplo, tem um cara batendo no Lucius, aí ele matou o Lucius e está vindo em direção a outro herói. Mas se você ativar essa ult aqui, nesse momento eu acredito que ela vai causar bastante dano, porque ela coloca espinhos no chão e quando os heróis passam por cima desse espinho, ele tira muito dano mesmo. Aí no mais, a gente vai ter também a Morte Vervilhante, ela causa 180% de dano ao OE por 3 vezes o inimigo à sua frente. Se vocês quiserem dar uma pausada aí pra ler no geral, vocês podem dar uma olhada. Temos também a Prisão de Ossos, que ele vai, prende o inimigo, né? E também ele consegue dar um empurrão pra esse inimigo. Pode ser uma coisa interessante aí, dependendo da fase também. E temos também a Absorção. Torne absorve os restos mortais dos heróis mortos no campo de batalha e forma um chicote de ossos com ossos deles. Simultaneamente, Torne recupera 30% de sua vida máxima e recebe um aumento de sua vida máxima do mesmo valor. Listo praticamente tudo aqui, porque eu não tinha me atentado muito a essa magia antes aqui não. Vamos testar o herói aqui, galera. Como vocês podem ver, vamos deixar logo no automático aqui. Vamos ver, matou um herói. Ele colocou esses espinhozinhos aqui, galera. Eu não sei. Isso aqui eu acho que era a parte dele encaixotar o pessoal. Tá vendo? Esse aqui é a magia ultimate dele, galera. Basicamente, ele coloca todos esses espinhos. E se por um acaso o adversário começar a andar, ele toma um dano substancial bem forte mesmo. Se não me engano é 3%. Mas vamos supor, se você tiver um cara aqui e tiver um sujeito aqui que vai até ele, pode ser que você consiga tirar um dano muito forte mesmo. Mas a gente precisa testar ele, principalmente no labirinto, né? Porque inicialmente vai ser difícil ter ele avançado. A menos que seja muito pay to win mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante dele foi essa capacidade dele de recuperar a vida. Reparem pra vocês verem que a vida que ele recupera é bem alta mesmo. É um herói, galera. Vamos ver o que vai dar. Por enquanto não dá pra especular muito, que a gente não testou. Mas parece ser bem interessante mesmo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Mas é isso aí, galera. É basicamente isso que tem de novo. Como eu disse pra vocês, infelizmente as novas missões eu não vou conseguir mostrar pra vocês antes de sair nos servidores regulares. Eu confesso a vocês que eu deixei essa conta aqui um pouco de lado. Eu tenho que upair um pouquinho mais aí pra trazer um pouco mais de conteúdo iniciante pra vocês. Mas de qualquer forma, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau!